Oi pessoal, eu sou o Cristiano Kioca e estamos apresentando as Aflições Econômicas. No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre os Vale Investors, como eles estão mais perdidos que cegam em tiroteio nessa crise e o que me motivou a fazer isso foi o vídeo divertidíssimo do MC Balela, Corona Crise. Vamos ouvir um trechinho e depois a gente vai falar um pouco sobre o que acontece nesse mundo dos Vale Investors. E depois dessa quarentena tá vendendo loteria lá na Vila Madalena, não pago mais relatório da Norde nem da Suno, depois que eu vi os dono, um de Costa, outro de Uno, vou vender minha Evoke, pego Uber, vou a pé, a CVC me escapelou mais que a minha ex-mulher, a IRB tá uma zona tipo a parada gay, tô comprado e me fodendo em VVAR3, acabaram os meus sonhos, também acabou os seus, o Breda me enganou, tipo o João de Deus, entrei no Alasca junto com as minhas tia, hoje tá menos 80 graus, tamo numa fria, essa crise tá embaçada, vai sumir o meu salário, derreto esse cheddar. O Rap aí divertidíssimo, ele fala um pouco sobre esse universo dos investidores de valor que seguem a filosofia do mega investidor americano Warren Buffett e em como eles focam simplesmente nos modelos de empresa, nos múltiplos, nos chamados múltiplos da empresa, isso é, em quanto tempo essa empresa vai retornar o investimento que eu faço nela, baseado nos lucros que ela me paga, ou quantas vezes a geração de caixa essa empresa paga, e veja bem, eu aqui não sou totalmente contra os Vale Investors de jeito nenhum, os investidores de valor, mas eles pecam numa coisa primordial, que é a teoria dos ciclos econômicos, eles ignoram totalmente a teoria dos ciclos econômicos, e pior do que isso, eles ignoram o que o Estado faz com a taxa de juros e com a moeda, o Estado ao falsificar e imprimir mais moeda e manipular a taxa de juros, ele tá manipulando um preço dos mais importantes da economia, que é o preço dos juros, isso é, o preço da poupança e do capital. Então, ao fazer isso, ele maqueia tanto o lucro das empresas, quanto o valor delas de percepção na visão do investidor. Então, o que os Vale Investors fazem, eles falam, olha, essa empresa aqui, ela tem um preço X e vai te dar tanto, então, e tem pouca ou muita dívida, aí cada um vai de acordo com o seu. Então, eles falam, essa empresa tá com um valor, tá sobrevalorizada, pode comprar, essa empresa tá supervalorizada, não compre. Com a queda da taxa de juros do Brasil, muitos investidores foram para a Bolsa. E pipocou um mercado de casas de research, ou as casas de análise de investimento. E essas casas, basicamente, elas se baseiam nesse modelo de Vale Investor, investidores de valor. E eles, eles prestam um grande serviço, eu mesmo sou assinante de uma delas, gosto muito até. Mas, eles são completamente cegos em relação aos ciclos econômicos, e eu tô repetindo isso pra dizer que uma vez que você recomenda um ativo, que ele está na visão, no modelo que o investidor de valor adota, se esse ativo tá muito caro ou muito barato, na verdade, o investidor de valor sem a ferramental da teoria dos ciclos econômicos, ele tá vendo apenas a fantasia. Ele não consegue ver o que tem por trás e a verdadeira geração de valor, ou o verdadeiro valor dentro de cada empresa. Exatamente porque toda a valorização de ativos da economia, ela tá falsificada pela moeda e pela taxa de juros. Muitas empresas que estão com um resultado muito forte no boom, elas cresceram e o próprio resultado delas e a própria demanda dos produtos dela, se inflou nesse momento de que o governo gerou um excedente de crédito. Quando esse excedente é recolhido da economia, quando o governo perde o seu poder de aumentar o crédito porque não é um poder indefinido, essas empresas encolhem e os investidores de valor, eles ficam perdidos. A crise que a gente tá vendo, ela pode ser uma crise que aparentemente foi causada sim pelo coronavírus com a interrupção da produção, mas ela é acima de tudo uma crise monetária e os ativos se encontravam supervalorizados dado essa bolha de crédito que a economia criou, que os governos criaram na economia. Então, quando você for falar com desses investidores de valores, eles falam, bom, mas a economia é cíclica mesmo, eles têm isso como um dado. Então, o que importa pra gente é escolher boas empresas que vão sobreviver durante a crise e vão te dar muito lucro durante os anos bons do ciclo. Não há nenhuma comprovação de que eles têm razão nisso. Nem apontando pra fortuna do Warren Buffett, você consegue depurar isso que eles estão falando. Empresas muito boas durante o boom podem simplesmente desaparecer durante o bust. E quando eu falo bust é quando o malinvestment é liquidado. Pra você fazer um projeto de longo prazo, você precisa de um capital de longo prazo. Então, quando esse capital, quando a taxa de juros está barata, artificialmente barata da inflação do governo, as empresas pegam esse capital, investem em maquinários, às vezes maquinários muito específicos, que leva tempo pra ser feito e pra entrar em operação. E só foi feito porque a taxa de juros estava artificialmente baixa. Quando a taxa de juros sobe, esse maquinário que a empresa investiu, comprou e gastou muito tempo pra colocar na operação, se mostra um projeto inviável ou não lucrativo, dado o custo de capital. E aquela empresa que tinha grandes promessas de grande retorno acaba naufragando. Então, e que os valor investidos viam muito valor. Então, o que eu quero dizer nesse programa, e com o que está acontecendo, de uma forma geral, no mercado acionário com os investidores de valor, é que é importante você conhecer a teoria dos ciclos econômicos, é importante você conhecer o que o governo faz com a moeda e com a taxa de juros, porque, sem isso, você não consegue compreender onde está a falsificação de valor ou não. É muito triste esse momento, porque muitos brasileiros entraram na Bolsa com a brusca queda da taxa de juros. A Bolsa sempre teve dificuldade pra passar dos 500 mil CPFs e estava indo buscar 2 milhões de CPFs. Todos, mais de 1 milhão e 200 mil CPFs entraram na Bolsa nesse último ano. Então, muita gente está sofrendo, muita gente teve perda do capital, muita gente não vai ver o retorno disso tão cedo e alguns vão ser até dizimados. Então, é um momento muito duro e que, mais uma vez, pra todos esses investidores de valor, eu sugiro, se aprofundem e busquem conhecer a teoria dos ciclos econômicos que a Escola Austrália quer provar. Ela é muito importante, porque você vai entender que não há nenhum ciclo implícito na economia. Ele é uma coisa exógena causada pelo governo. Era isso, pessoal. Obrigado.